Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje ainda em clima de Páscoa. No dia 6 de abril foi realizada na Capela do Seminário São Pio X a Missa da Ressurreição com os seminaristas e membros das novas comunidades. Dom Alberto Aveira Correia, acerbispo de Belém, presidiu a celebração. A Capela do Seminário São Pio X acolheu os seminaristas e membros das novas comunidades para celebrarem juntos a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Roberto Tabeira Correia, no período da oitava da Páscoa. Para a igreja, a força pascal é tão grande que o domingo se desdobra em outros dias para comunicar Jesus Cristo ressuscitado. A celebração que nós realizamos hoje, já que estamos na oitava da Páscoa, então continua sendo Páscoa, nós queremos fazer com a presença dos seminaristas, dos nossos vários seminários e também de comunidades que têm seminaristas ligados à Arquidiocese. Domingo de Páscoa, nós celebramos nas paróquias e hoje queremos estar juntos aqui, os formadores, com os seminaristas, todos aqueles que estão nesse processo de formação sacerdotal. E graças a Deus nós temos um período bonito de florescência vocacional e queremos desejar que os nossos seminaristas realmente vivam o testemunho de Jesus ressuscitado onde quer que se encontre. A missa de Páscoa é especial para os seminaristas, pois é distinta do cotidiano da instituição, como explica o cônego Vladian Alves, reitor do seminário São Pio X. É um momento na caminhada mesmo, podemos até dizer assim, nesta pausa um pouco restauradora, depois dos trabalhos ordinários que existem na formação, acadêmicos, outras coisas, e é um momento para nos encontrarmos com o Dom Alberto, celebrar Cristo ressuscitado, que é a razão da nossa vocação, do chamado, em Jesus ressuscitado, em quem nós depositamos a nossa confiança, depositamos a nossa esperança e encontramos o fundamento do chamado de consagrar a vida ao serviço dos irmãos e das irmãs. Para os seminaristas, um momento junto à presença de Jesus Eucarístico é essencial para fortalecer a vocação. É um dia muito importante para nós, que nós reunirmos aqui na nossa casa, no Seminário Maior São Pio X, Garquidiocese de Belém, não somente para nos reunir, para celebrar a Páscoa, mas também para fazer o momento fraterno, Garquidiocese de Belém, no sentido de formação páscoral vocacional. E isso é um momento de comunhão com a Arquidiocese, com os seminários, que é o Seminário Menor, o Seminário Pio Bêutico, as Comunidades de Vigo, o Seminário Maior, e uma forma de ressalcar a Craverga Páscoa, a Ressurreição de Crisco, aquilo que nós teríamos no propósito de viver aqui, que seria a nossa vocação, né? A sacerdotal, né? Então é um momento muito importante de, não somente garrafa a carregade, mas também de relembrar os nossos projetos, a Craverga, aquele que nos chamou, que é o Crisco Ressuscitado. A Arquidiocese de Belém conta com mais de dez comunidades católicas, que desenvolvem importantes trabalhos de evangelização na capital. Uma delas é a Comunidade Luz da Vida, instalada há pouco mais de um ano no bairro dos Jurunas. É muito importante participar, conviver esse momento da oitava da Páscoa, as novas comunidades, junto com o Seminarista, vivendo essa unidade em ser igreja. Uma alegria para nós poder viver e experimentar o Ressuscitado, sendo Seminarista da Comunidade e também da Arquidiocese. Estamos aqui para celebrar, para conviver e viver essa experiência com Jesus, vivo e ressuscitado nas nossas vidas. Celebrar a Páscoa é a oportunidade de refletir o que acontece com o projeto de Deus para a humanidade. Catequizandos da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, a Catedral de Altamira, participaram de uma celebração especial que explicou de forma pedagógica o significado desta festa cristã. A experiência do sofrimento de Jesus para nos conduzir à vida foi vivenciada na celebração da Páscoa para os catequizandos da Catedral. Na vivência, a cerimônia do Lava-Pés, o gesto feito por Jesus que simboliza a servidão. É que você aprende a saber tudo sobre Jesus, sobre o Lava-Pés, sobre a Páscoa, sobre a Ressurreição de Jesus, sobre tudo. Refletir sobre o real significado da Páscoa, refletir a Palavra de Deus e começar a praticar solidariedade dentro do seu círculo de convivência. É um dos objetivos do encontro que lhes torna e se multiplicadores do diálogo, respeito e gratidão em comunhão com Cristo. Fizemos todo o passo a passo do que foi, toda a passagem que Jesus teve. E trouxemos os pais, que sempre a nossa catequese precisamos ter a parceria dos pais. E trouxemos a simbologia da vida. Jesus deu a vida por nós. Na Páscoa, nós celebramos a vida. Para os familiares que acompanharam a celebração, a reflexão vivencial sobre a mais importante dentre as festas cristãs. Muito importante para a nossa existência, é muito importante. É a ressurreição, é esperança, né? Esperança de vida, não de morte. Na cerimônia, a coordenação distribuiu os sementes de girassol. Celebrar a Páscoa é acreditar na vitória do projeto de Deus sobre tudo que se fere e mata a vida. É acreditar que Jesus de Nazaré venceu a morte e que nos convida a uma visibilidade plena na vida. Nós trouxemos a semente do girassol como a nossa simbologia para as crianças de hoje. Que cada um cuide da planta, vai ser uma nova vida, que eles terão a responsabilidade de cuidar com todo o auxílio dos pais. Além de buscar o caminho da fé, o cuidar pelo meio ambiente, a valorização da vida, que cada dia está mais... As pessoas não têm mais esse amor pela vida. E aí nós estamos colocando com as crianças para que elas, desde pequenas, já comecem a saber e cuidar dessa vida que é tão maravilhosa. A Comunidade Shalom promove neste final de semana, no sítio Tagast, em Marituba, mais uma edição da Virada Radical. É o Seminário de Vida no Espírito Santo para Jovens, promovido pelo projeto Juventude para Jesus da Comunidade. São três dias que envolvem diversão, lazer, amizades e, o principal, uma experiência forte, profunda e inesquecível com o amor de Deus. No primeiro domingo após a Páscoa, a Igreja celebra a Festa da Divina Misericórdia. Na Arquidiocese de Belém, uma caminhada foi realizada da Praça Valdemar Henrique, em direção à Catedral Metropolitana de Belém, onde houve Santa Missa. Jesus ressuscitado ensina a necessidade da misericórdia e da caridade. A Festa da Divina Misericórdia, celebrada ontem, tem origem nas revelações feitas por Jesus à irmã Maria Faustina, religiosa polonesa, falecida em 1938. Os diálogos espirituais entre ela e Jesus foram escritos no diário autobiografado, intitulado A Divina Misericórdia na Minha Alma, posteriormente aprovado pela Igreja e amplamente divulgado. Esta festa representa para todos nós cristãos este grande amor com que Deus estabeleceu na sua divina providência, esta festa, para que a misericórdia dele pudesse ser mais notada, mais vivida, mais participada, que nós possamos, através da Festa da Misericórdia, encarnar na nossa vida, em tudo aquilo que somos chamados enquanto cristãos a viver, esta grande festa. Propaganda a Misericórdia de Deus. Santa Faustina foi canonizada no dia 30 de abril do ano 2000, pelo Papa João Paulo II. E desde essa data foi instituída que no mundo inteiro a Divina Misericórdia seria celebrada sempre, no primeiro domingo, após a Páscoa. Na Arquidiocese de Belém, para celebrar a Festa da Divina Misericórdia, uma caminhada saiu por volta das 8 horas da manhã da Praça Valdemar Henrique, em direção à Catedral Metropolitana de Belém. O Movimento da Divina Misericórdia da Arquidiocese de Belém realiza há 23 anos essa tradição. Nós estamos aqui festejando a 23ª Festa do Movimento Apostólico da Divina Misericórdia. O ano antes do Papa João Paulo II instituir essa festa, nós já fazíamos essa festa, com a autorização de Dom Vicente Zico. Então, isso é muito gratificante para nós. Pelos caminhos, muitas pessoas seguiam com o quadro, com a imagem representando Jesus Misericordioso. Todos os anos eu vou levar o quadro para abençoar, por todas as graças alcançadas, que eu alcance, eu sou devota. O quadro representando Jesus Misericordioso foi pintado por um renomado pintor no ano de 1934, a partir das orientações de Santa Faustina. Quando concluído, a pintura ainda não representava a beleza que ela teria intuído e vivido. Então, foi acrescentada a frase, Jesus, eu confio em vós. Hoje a pintura se encontra espalhada por paróquias e residências no mundo inteiro. Muitos devotos levam a obra para ser abençoada. Essa devoção começou de um encontro com um grupo de jovens, Semente da Misericórdia, e ela vem se arrastando. E todo ano eu trago esse quadro para essa procissão maravilhosa, onde Jesus pede que nós sejamos misericordiosos com nossos irmãos. A partir da devoção à Divina Misericórdia, as pessoas querem levar para suas casas o quadro, na certeza que aqueles que têm o quadro, também alcançarão a misericórdia de Deus, buscarão sempre a misericórdia de Deus. Na chegada à Catedral Metropolitana de Belém, os devotos da Divina Misericórdia participaram da celebração eucarística presidida pelo Cura da Sé, cônnego Roberto Cavalli, que destaca a importância dessa festa. Nós celebramos essa devoção instituída pelo Papa São João Paulo II, a partir daquilo que a própria liturgia diz sobre a misericórdia hoje. Primeiro quando Tomé não acredita, mas Jesus acolhe Tomé, mesmo assim que depois se arrepende. E depois quando Jesus envia o Espírito Santo sobre os discípulos e concede a eles o poder de perdoar pecados. Então, nessa grandeza da vida, da misericórdia. E a igreja é misericordiosa através daquilo que ela busca viver através do sacramento da penitência. O coral e orquestra em cantos, inspirado pelo Espírito Santo, convida a todos a cantar Tem Honra a Jesus Ressuscitado, que será realizada no dia 28, a partir das 10 da manhã, na Capela do Colégio Santo Antônio, no bairro da Campina. O evento será aberto ao público. E falando em coral, esta semana o coro Carlos Gomes se apresentou na Paróquia da Santíssima Trindade. Neste período pascal, a igreja nos convida a celebrarmos a ressurreição de Jesus. E para celebrar este momento de Páscoa, o coro promoveu um concerto de arte sacra. No repertório, músicas sacras do período da Renascença, escrita por renomados compositores, como o inglês Thomas Stalin, o italiano Giovanni Pelluti de Palestrina e o alemão Johann Sebastian Bach. A regência é de Maria Antônia Jimenez, que há 23 anos fundou o coro Carlos Gomes e atualmente é regente titular. Um concerto importante, porque é um concerto que, onde levamos para a comunidade, aquela reflexão, através da música, sobre o que é a ressurreição, a vida do Nosso Senhor dada para nós, né? E é uma coisa que a gente faz com muito carinho, com muito amor, há muito tempo e sempre as pessoas se agradam com isso, né? Então, eu espero que hoje, mais uma vez, as pessoas saiam satisfeitas e se sentam mais perto de Deus com esse concerto. O concerto ocorre há pelo menos 18 anos no período da Semana Santa, mas devido a problemas de saúde de alguns membros, a apresentação foi transferida para a segunda semana de abril. Nesta segunda-feira, inicia os festejos em honra a Santo Expedito, aqui no bairro do Jurunas, em Belém. O André Magno veio aqui com a gente para falar sobre essa festa. André, esse é um ano muito especial, vocês estão comemorando 20 anos já dessa festividade? São 20 anos, a nossa capela de São Benedito fica localizada nas Jurunas e há 20 anos foi iniciada, a partir do então paro com o Padre Deraldo, esta devoção a Santo Expedito. E até hoje, centenas de pessoas vêm até a nossa capela durante o ano todo, dia 19 para a novena, e de modo muito especial, em abril, pela festa de Santo Expedito. E fala para a gente como é que vai ser essa festividade. A festividade inicia com o Tríduo, em preparação à festa de Santo Expedito, nos dias 16, 17 e 18, com missa e novena às sete da manhã, e às 17h30, a novena solene. No dia 19, que é o grande dia? São realizadas seis missas e duas procissões. Missas às sete da manhã, seguida de procissão, depois às nove e às onze, às 15h, às 17h, com a procissão luminosa, e a missa de encerramento às 19h. Agora, André, a comunidade de vocês, elas têm um trabalho voltado, todo especial, aos idosos, também à juventude ali da área? Sim, nós temos todo um trabalho social. Por isso, esse ano, a festa de Santo Expedito, eu tenho o tema Santo Expedito, o amparo dos pobres. A convite do Papa Francisco, que realizou o Dia Mundial do Pobre. Nós temos todo um trabalho que envolve cerca de 120 famílias ali da nossa comunidade, famílias muito humildes, que são atendidas com cestas básicas, tem cursos para as senhoras, também toda uma parte ali da pastoral do idoso, que é realizada também ali na nossa comunidade durante o ano. Quem quiser participar da festa, conhecer também o trabalho social de vocês, onde é que fica localizada? A nossa capela fica localizada na rua dos Timbiras, com a Avenida Bernardo Saião, número 261, no bairro dos Jurunas. Tá certo. Quem quiser participar, a festividade vai iniciar agora, segunda-feira, segue até o Dia de Santo Expedito, dia 19h, só recorda pra gente. Sim, a festividade acontece no Tríduo, 16h, 17h e 18h, às 7h da manhã e 17h30, missa e novena. E no Dia de Santo Expedito, às 6h missas, com as duas procissões. Participe e traga a sua família. Com certeza. Obrigada, André, pela sua presença aqui. Fica o convite estendido, então, a todos que estão nos assistindo, pra participar dessa grande festividade em homenagem a Santo Expedito, aqui em Belém. Agora, o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. A comunidade de Santa Luzia, no Tapanã, realizará no dia 12 de maio, a partir das 19h, na matriz da paróquia de São Francisco de Assis, a primeira edição do Jantar Beneficiente de Santa Luzia. O evento será alusivo ao Dia das Mães. A aquisição da cartela contribui para as obras sociais da paróquia. Essa semana, a capital paraense viveu dias de violência com uma série de assassinatos e uma tentativa de fuga em massa de um presídio. Sobre esta onda de violência, Dom Alberto Taveira, nosso acerviço metropolitano, fez um pronunciamento, manifestando a solidariedade da arquidiocese com os familiares das vítimas. A arquidiocese de Belém, expressando também os sentimentos dos bispos do Regional Norte II, que já se encontra em Aparecida, São Paulo, para a 56ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em vista dos graves acontecimentos que atentam contra a vida de tantas pessoas, manifesta-se à sociedade e a todas as pessoas de boa vontade. Causa forte indignação a onda de mortes que se sucedem em nossa região, especialmente aquelas que se tornaram públicas nos últimos dias. Manifestamos nossa solidariedade a todas as famílias enlutadas, de todos os grupos, de alguma forma, tocados pela violência. Asseguramos nossas orações em sufrágio de todas as pessoas falecidas, sejam quais forem os lados das vítimas. Conclamamos todas as paróquias e comunidades católicas a intensificarem suas orações pela paz social, na certeza de que somos todos irmãos e irmãs, chamados à fraternidade. Permitimos-nos solicitar às demais igrejas e comunidades eclesiais presentes em nossa região, que se unam também na intensa oração pela nossa sociedade, ferida de forma tão cruel com a violência que se espalha. Apelamos às autoridades constituídas para que todos os crimes cometidos sejam devidamente apurados e seus autores responsabilizados na forma da lei. A Casa de Missão Fraternidade O Caminho Pará realiza no dia 5 de maio, às 8 da manhã, uma missão de espiritualidade sob o tema Nos Passos de Maria, os dogmas. O objetivo é arrecadar fundos para auxiliar na reforma das fraternitas São Damião de Molocay, a Casa dos Irmãos. Os convites podem ser adquiridos com os religiosos. Mais informações pelos telefones 3222-7673 e 98811-3090. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil expôs para a imprensa as falhas no inquérito policial que mantém a prisão do padre José Amaro em Anapu. O sacerdote está preso desde o dia 27 de março. O objetivo da coletiva de imprensa é esclarecer para a sociedade o resultado apurado sobre as acusações feitas ao padre José Amaro. O advogado da Comissão Pastoral da Terra afirmou que a análise feita pelos advogados de defesa indicam que não há provas que sustentem as acusações. Nós analisamos página por página do inquérito apresentado pela Polícia Civil de Anapu que fundamentou o pedido de prisão contra o padre Amaro e a análise feita pela defesa do padre Amaro conclui que na verdade trata-se de uma armação contra o padre com o objetivo certamente de afastá-lo do município de Anapu porque não há provas no inquérito que sustente as acusações que foram feitas contra o padre. Nós analisamos uma por uma das acusações, um por um dos crimes e confrontamos com as provas, com as supostas provas apresentadas pela polícia. E na nossa avaliação não existe prova para sustentar as acusações feitas contra Amaro. Ainda segundo a defesa, a partir da análise do inquérito percebeu-se que existe uma articulação com o objetivo de denigrir a imagem do sacerdote. Foi propagado que o Amaro estaria recebendo, estaria exigindo propina de fazendeiros de Anapu para evitar que suas terras fossem ocupadas. Primeiro, analisamos todas as informações do inquérito. Só existe informação, comprovantes de depósito de um único fazendeiro. Agora, duas observações nesse caso. Primeiro, esse fazendeiro que foi juntado aos comprovantes, sequer prestou depoimento para o delegado e assinou qualquer tipo de denúncia contra o padre. Essa afirmação é uma afirmação que foi feita pelo delegado de polícia, não pelo fazendeiro, porque não existe depoimento assinado por ele. Salvo se, posterior à decretação da preventiva, ele tenha comparecido na delegacia e tenha prestado depoimento e confirmado essa denúncia. O dinheiro foi recebido. Agora, o padre explica as doações e ele tem provas de como foram feitas. Segundo ele, foram doações feitas de livre e espontânea vontade. As que foram feitas na conta da sua irmã foi para uma festa dos 50 anos de padre no Maranhão, que essa pessoa teria se oferecido para ajudar a organizar essa festa e as outras doações para atividades normais da paróquia. Entre outros interesses notados pelos advogados, está o de afastar o religioso daquela região. Nós não temos dúvida que, por trás desse conjunto, há uma intenção deliberada de denegrir a imagem do padre, de criminalizar suas ações e de conseguir afastá-lo do município de Anapur. O sacerdote era amigo da missionária Dorothy Steng, assassinada por fazendeiros em 2005. Padre Amaro está desde 1998 na paróquia Santa Luzia e tem uma atuação contra o desmatamento ilegal e vinha sofrendo ameaças pela luta fundiária na floresta. A Comissão Passarol da Terra, juntamente com várias organizações que defende a vida, defende a terra, luta pela reforma agrária, temos muito claro que essa armação, essa armação não é a primeira, mas foi uma armação para criminalizar, na pessoa do padre Amaro, a luta dos trabalhos rurais lá da região de Anapur. Isso nós temos muito claro porque isso já vem ocorrendo. Além do mais de que naquela região o governo retirou o mínimo que tinha de resolver conflitos que era a Ovedoria Agrária Nacional e também retirou o seu organismo que é o INCRA, que é também um órgão público federal que visa resolver conflitos agrários. É nesse cenário que culminou com a criminalização, a acusação, a pessoa do padre Amaro como agente pastoral da CPT e pároco. Pessoas que participaram da reunião e conhecem o padre Amaro confirmam a forma de como o religioso defendia a luta pelo direito à terra. Conheço o padre Amaro já há alguns anos, eu fui seminarista também, fiz a minha formação aqui em Belém. Venho da Prelasia do Xingu, que é a formação lá a partir da linha de diretriz do próprio Dom Eve, toda a formação da Prelasia do Xingu, formação baseada também no combate à violação de direitos humanos. Com relação ao padre Amaro, é dizer que é uma pessoa íntegra, uma pessoa formada nos princípios éticos e morais dentro da Igreja Católica, teve sua formação sacerdotal, assumiu a paróquia de Anapu, uma pessoa integrada naquela região, na luta pela terra, de forma justa e legal. A gente acompanha o trabalho do padre Amaro desde o tempo que começaram, do assassinato da irmã Dorothy, ele vem assumindo lá todo esse movimento em favor dos trabalhadores rurais, ele vem assumindo esse movimento por justiça. Então, o que nós estamos como igreja é apoiando, visto que o jurídico que está acompanhando a prisão do padre nos informa que não tem materialidade, não tem provas quanto o padre. Então, a gente percebe que há um movimento político no território para enfrentar os movimentos sociais, desarticular no território tudo aquilo que o padre representa, que é busca de direitos para os trabalhadores do campo e representa também uma ação solidária e ativa da Igreja lá nesse espaço. O advogado de defesa do padre José Amaro já ingressou com o pedido de revogação da prisão preventiva e caso seja indeferido, ingressará com o pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Pará. Nós já ingressamos com o pedido de revogação da prisão preventiva do Amaro, o pedido está na mesa do juiz para decidir e caso ele indefira o nosso pedido, nós ingressaremos imediatamente com o habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado. Este ano, Belém vai sediar o Encontro Nacional da Pastoral do Turismo e as inscrições estão abertas. A Mônica Souza veio aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse encontro. Mônica, é a Basílica Santuário de Nazaré que está à frente desse evento? É a pastura da Basílica de Nazaré. É como nós fazemos parte da Basílica, nós estamos dentro da organização do 5º Encontro Nacional da Pastoral do Turismo. Como é que vai ser esse encontro? Vai ser quando? Vai ser em novembro, nos dias 9, 10 e 11, iniciando às 14 e terminando no domingo ao meio-dia. Esse evento vai ser aqui em Belém onde? Vai ser em Belém, vai acontecer na Casa de Plácido, nos dois primeiros dias e no último dia vai ser o encerramento na Igreja do Carmo. Agora, como a gente falou, é o Encontro Nacional. Se esperam representantes de pastorais do turismo do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. Nós temos pastorais em Aparecida, em Caldas Novas, Goiânia, do Santuário Lá é Nossa Senhora Salete, temos no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, tem quase no Brasil todo já a Pastoral do Turismo. E é importante que todas essas pessoas façam a inscrição? É importantíssimo que façam a inscrição, até para a gente ter uma ideia de quantas vão participar. Ano passado aconteceu em Castelo, no Espírito Santo, e teve uma média de 80 participantes. Esse ano nós estamos esperando que ultrapasse esse número, que chegue de 100 a 150 pessoas para participar. Agora o Encontro é aberto somente para a gente da Pastoral do Turismo? Não, não é aberto só para a gente. Se você tem interesse e quer saber como a Pastoral do Turismo funciona, você pode se inscrever. Certo, onde é que se inscreve? Tem um site, é basílicadenazaré.com.br, que vai direcionar para o Encontro Nacional, e lá vai estar todas as informações de preços, o calendário, a programação inteira. Aqui em Belém, quem é que responde pela Pastoral do Turismo? Aqui em Belém, a nossa coordenadora é a Jones Cleia, ela está, geralmente, no Memória de Nazaré. Então, se você quiser ir até o Memória e conversar com ela, também ela vai lhe dar as informações. E nós temos como referencial o nosso Bispo Alciar de Belém. Nosso Alciar de Belém, o Dorine Romano, é o Bispo Referencial da Pastura Nacional. Tá certo, a gente agradece a tua presença aqui. Fica o site para quem quiser todos os detalhes, e principalmente se inscrever nesse Encontro Nacional da Pastoral do Turismo, que vai ser durante o mês de novembro aqui em Belém. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e notícias pastorais. Volta já! A paróquia de São Benedito, localizada no Barreiro, aqui em Belém, está programando um evento bem bacana para a juventude. Nessa próxima semana é o Despertaivos. O Jones Sarges veio aqui com a gente para falar sobre esse encontro. Jones, já são 18 anos de Despertaivos lá? Nós temos 18 anos de Despertaivos, né? Nós temos esse evento muito esperado no nosso Barreiro, né? Dentro agora da nossa paróquia São Benedito. É um evento muito esperado pela comunidade, pelos jovens. Nós estamos muito ansiosos pela nossa 18ª edição do Despertaivos. Você fala que agora ele é na paróquia, porque antes ele era realizado onde? É, nosso evento hoje, atualmente, né? O Despertaivos, o evento, ele é realizado hoje na paróquia São Benedito, na Igreja Matriz. Antes ele era realizado na quadra da Escola Inês Maroja, no Barreiro, na quadra de uma escola. Hoje é na Igreja Matriz que nós realizamos pela primeira vez. E como é que vai ser a programação desse ano? Olha, a nossa programação terá louvor, adoração, noite cultural, espaço para as crianças também, para os jovens. É bem diversificado, é um ambiente bem família, mas o nosso foco principal é o jovem em situação, que está nas drogas, que está nos vícios. É o nosso foco, os nossos jovens. E vai começar quando o encontro? O nosso encontro começará no dia 19, na quinta-feira, com a adoração ao Santíssimo Sacramento, iniciado pelo nosso paróquio, é a nossa abertura. Em seguida, o nosso Santíssimo Sacramento, nosso Senhor, irá até a quadra da paróquia para a abertura do nosso evento na quadra. Esse evento é aberto ao público? É, o nosso evento é aberto ao público, você não paga nada, é de graça, e a entrada é franca, você pode vir participar com a gente desse evento. Na abertura, a partir do dia 19, então, ele é sempre pela noite o encontro? Isso, é sempre pela noite, sempre iniciando com a Santa Missa. Após a Santa Missa, nós iniciaremos o nosso evento. Inicia às 19, encerra? Às 22 horas. Encerra às 22 horas do domingo. Isso, no domingo, dia 22. E o domingo, que é muito especial, que também tem essa atração para as crianças. Isso, na parte da manhã, após a Santa Missa, às 7 e meia, nós temos o Despertar e os Kids, que nós chamamos, né? Despertar e os Kids, que é o espaço para as nossas crianças, momento de lazer, momento de louvor e de muita alegria para a nossa criançada também. Eu vou aproveitar, Dione, a tua presença aqui, para que você convide a quem está nos assistindo a participar desse evento tão especial para vocês. Meus irmãos, vocês que estão nos acompanhando, Juventude, todos vocês que acompanham a TV Nazaré, Notícias Pastorais, vêm participar com a gente do Despertar e vos, nesse ano, nesse ano de 2018, nós completamos 18 anos, né? Então, vocês sintam-se convidados para participar e vir rezar, louvar e adorar nosso Senhor junto conosco. E nós temos um tema, Vós Sois o Sal da Terra e a Luz do Mundo, o ano do Laicato, né? Com certeza. A gente deixa o seu convite estendido a todos que estão nos acompanhando. É a partir do dia 19, então, na Paróquia de São Benedito, localizada aqui no Barreiro, em Belém. Obrigada, Dione, pela tua presença. É um ótimo evento para vocês. Agora a gente vai aproveitar mais alguns eventos e aproveitar para acompanhar os cartazes que vocês enviaram para a gente ao longo dessa semana. Neste domingo, a Paróquia de São Francisco de Assis convida a todos para o rito solene de profissão à regra da ordem franciscana secular. De 19 a 22 de abril, a Paróquia de São Benedito realiza o Despertaivos 2018. A programação inclui missa, adoração, noite cultural e Despertaivos Kids. Ainda em Belém, no próximo dia 24 de abril, acontece a Tarde Alec na Paróquia da Santíssima Trindade. A cartela para o bingo pode ser adquirida na Secretaria da Paróquia. A Arquidiocese de Belém já elaborou a programação do Pentecostes 2018. A programação começa no dia 21 de abril com um seminário de preparação e finaliza com a Vigília de Pentecostes no dia 19 de maio, no Ginásio do Mangueirinho. De 9 a 11 de novembro, acontece em Belém o Quinto Encontro da Pastoral do Turismo. Informações podem ser adquiridas pelo contato DDD 91 4009 8429. A Paróquia São José Operário, localizada no conjunto Carnaúbe e Ananindeua, entra em festividade pelo padroeiro no dia 28 deste mês. A missa de abertura será às 18 horas. Cristãos leigos e leigas com São José, chamados a ser sal da terra e a luz do mundo, superando a violência, é o tema da programação religiosa, que iniciou no dia 10 com a evangelização nas famílias. Neste domingo será a primeira carreata de São José. E na nossa última reportagem de hoje vamos conhecer um espaço que oferece aos alunos práticas esportivas, cursos profissionalizantes e aulas de catequese. O trabalho é desenvolvido pelo Instituto Pia Nossa Senhora das Graças, uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, que atua na promoção da inclusão de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A instituição Pia de Nossa Senhora das Graças foi fundada em 5 de fevereiro de 1950 por Ilda Seabra. Filha de portugueses, ela iniciou a construção do prédio situado na Travessa Castelo Branco, no bairro do Guamá, em Belém. Hoje a instituição é dirigida por uma equipe multiprofissional. A instituição foi criada em 1950, já está com 68 anos, né? Mas ela tinha uma outra finalidade, ela, desde esse tempo, ela era um internato. E ela permaneceu como internato até 2003, mais ou menos. Aí passamos a semi-internato depois, até para a gente se adequar um pouquinho ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Passamos a ser semi-internato. Do ano passado para cá, nós tivemos que fazer uma reengenharia aqui, reinventar a instituição, porque a escola que nós tínhamos aqui, ela saiu daqui do nosso espaço. E nós não tínhamos mais como manter aquelas crianças que eram internas, semi-internas, né? Passavam o tempo todinho aqui com a gente. Nós não tínhamos como manter, como levar para a escola e trazer de volta. A instituição se mantém com a ajuda de doações e voluntários e atua na promoção social de crianças e adolescentes na área da cultura, arte e esporte. Atualmente, a instituição oferece diversas atividades. Tem o balé, tem bateria, tem musicalização, jiu-jitsu, futsal, vôlei, tem artesanato, língua inglesa, evangelização. O balé é uma atividade muito procurada, pois além de ser uma prática lúdica, ocupa o tempo livre das crianças em situação de vulnerabilidade social. Gosto. O que mais? Porque a gente me ajuda muito. A cada dia é uma novidade, a cada dia você recebe um retorno das crianças, assim, que não tem explicação. Eu já estou aqui há um ano, né? Iniciando esse ano de novo, indo para o meu segundo ano de trabalho. E eu vejo que o acesso a essas famílias tem sido muito mais fácil. E muitas delas me dizem que amam fazer isso, que vêm para cá, que não aguentam mais tanta ansiedade para estar na aula. Por quê? Porque encontraram aqui na sala de aula tanto um afeto quanto um reconhecimento na dança, nessa importância de se estar fazendo uma atividade. O espaço é importante para a população, pois acolhe moradores do bairro da Terra Firme, Guamá, Cremação, Jurunas e Canudos. Hoje nós estamos com 460 crianças aqui. Estamos com duas listas de espera. E nós atendemos criança que ela vai dos 5 anos até os 16 anos. Então é a criança e o adolescente. E a intenção é que a gente mantenha essa criança aqui fora dessa vulnerabilidade, fazendo uma inclusão social. Para você ter ideia, nós temos hoje umas 12 crianças já especiais. Então a gente procura fazer essa inclusão dessa criança. O futsal também está presente no dia a dia dos pequenos, da mesma forma que o karatê. Além do esporte, a música é utilizada como um instrumento para a socialização. Matheus já aprendeu muito no Instituto. Eu já aprendi a tocar um pouco bateria, teclado, pandeiro e outras coisas, flauta. A música na vida dessas crianças é uma nova oportunidade. É oportunidade de vida, é alegria, é passar um sorriso, é passar um motivo para que elas possam acreditar na vida novamente. É tirar daquela rotina diária da casa delas, ou do que elas têm, ou a falta do que elas têm. E fazer que, através da música, elas possam ter essa dignidade humana. Elas poderem, através da música, ter horizontes, abrir horizontes. É um leque a música, ela faz um bem enorme. Ela educa em todas as formas, em todos os sentidos. As crianças e adolescentes contam também com o teatro, que para eles é mais que uma atividade. É uma oportunidade de imaginar e aprender. A música é uma oportunidade de imaginar. A música é uma oportunidade de imaginar. A música é uma oportunidade de imaginar. Ajudar a produzir o nosso programa, enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia, através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. A todos, obrigada pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti